É isso aí galera, já encontrei mais um defeito, mais um problema aí, nessa 35S14 Hero 3, a famosa daily aí, né? Problema desse carro aí, esquentando galera, o carro tá esquentando, né? Não é problema de cabeçote, não é problema de válvula termostática, não é problema mecânico, sim um problema elétrico, né? Vou tentar mostrar pra vocês, né? Fiz os testes aqui, né? Coloquei o negativo e o positivo, armou a eletromagnética, posso fazer esse teste pra vocês, mas eu fui o teste aqui, não vem alimentação, né? De cara eu fiz um teste aqui, eu desplugando esse sensor, caso o carro tá esquentando galera aí, né? Você ligando a ignição, já mostrei esses vídeos, desplugando esse plug aqui, né? Esse sensor aqui da lateral, a hélice automaticamente tinha que tá travada aqui com a ignição ligada, né? Porém, esse carro aqui, o problema aqui é fio quebrado e chicote. Vou mostrar pra vocês aí, né galera? Vou ter que tirar esse chicote e reparar, olha aqui que já tá bem danificado, vou tentar mostrar uma qualidade e melhorar. Deixa eu parar a câmera. Olha aí o quanto o fio tá danificado, né? Vou ter que reparar esse chicote e vou mostrar pra vocês, né? Esse fio é o verde, que alimenta, manda positivo e o marronzinho aqui, manda o negativo, que é isso aqui, para armar, né? A eletromagnética aí, né? Que trava a hélice, ok? Bom, eu tô notando aqui que o fio tá quebrado, ó, puxando. Vou mostrar aqui, tô abrindo o conduíte. Vou mostrar pra vocês aí, ó o fio quebrado aí, ó. Ó, a ponta dele aí, ó. Um caso aqui, ó, quebrado o fio. Vou dar um zoom aí, pra vocês verem aonde quebrou aí o fio, né? Que arma eletromagnética. Então, desplugando aqui o sensor, não vai adiantar nada. Eu não vou armar, por quê? O fio tá quebrado, não tá mandando a alimentação pra eletromagnética. Tá aqui, ó. Ó o fio, ó, puxando aqui, ó. Ó, 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 ó. Vê. Esse é o fio aí, ok? Tá danificado aí. Quebrado o fio aí. Olha aí, né? Vou tentar dar um zoom aí, melhorar a imagem pra vocês aí. Tentando melhorar o máximo possível. Porque é muito ruim, né? Porque é câmera, né? De celular, né, galera? Não é... Isso não... Não foi feito pra... Mas a gente tenta usufruir ela o máximo possível aí, ó. Rompeu, né? A gente aqui, vamos fazer o quê, galera? Vamos tirar esse chicote completo, que é o chicote que passa aí, que alimenta o alternador, né? Tirar o zoom. Então, ele que alimenta o alternador, né? Passa por aqui, vai lá no motor de partida e vem aqui parar nesse chicote aqui. Vamos tirar esse chicote e vamos reparar. Vamos substituir tanto esse fio, galera. Eu ponho um fio mais grosso, né? Esses outros aqui eu vou pôr tudo fio da mesma cor, né? Porém, sendo, né, um pouco mais grosso aí. Aí eu protejo ele com a fita... Esqueci o nome da fita agora, né? Que seja, né? Uma fita isolante. Potrejo com a fita isolante, né? E depois com o conduíte. Porque senão fica muito exposto que nem tá aqui e logo acontece isso, né? Bom, o problema do veículo era isso aqui, né? Tava esquentando porque quebrou um fio, né? Então, é um problema elétrico. Vamos reparar esse chicote aí, ok, galera? Bom, mais uma dica aí do Rondinelli, da mecânica de livre, né? Estamos com a casa hoje bombando, com muito trabalho, né? Vou mostrar aí um pouquinho da nossa oficina. Eu gosto sempre de mostrar aí, né? Tá aí, Vecos, Vecos, né? Galera aí que é inscrito no canal no YouTube, muito obrigado desde já, né? Os clientes que confiam no nosso trabalho, traz os carros aí pra fazer, né? São várias empresas aí que eu atendo, né? A equipe Monstro tem. Isso aqui tá fazendo cabeçote, tá mexendo na suspensão, mexendo no câmbio. Estamos fazendo uma revisão geral, né, Kamin? É isso aí, dando verdadeiro talento, né? Outro Iveco fazendo motor, né? Sprinter. Vamos mostrar um pouco do nosso trabalho. Ducato, né? Iveco, Volkswagen. Vamos lá, galera. Muito trabalho, né? Mais outro Iveco aqui, veio de oro já, cliente do canal do YouTube. Fiz o vídeo já desse aqui recentemente. Outro cliente aí também, né? O Juan aí, também parceiro aí, também trouxe a Iveco pra nós fazer manutenção. Outro Iveco aqui, né? Cliente também do canal do YouTube, já pra ir. Acabou de passar o computador aí, né? No sistema aí, né? Remapeou o módulo dele aí, né? Precisa de remape aí, galera, também a gente faz. Se quiser tirar limite de velocidade aí, pôr limite de velocidade, a gente faz. Tamo com o HR aí também, todo o vapor aí. Nosso parceiro Renan aí, aguardando, né, Renan? Tamo aí. É isso aí. É isso aí. E tamo aí. Bom, chegando aí, mais um veículo aí, que é a bongo, né? Tamo com o Costellation aí, né, galera? Muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Tamo aqui com o Delivery, né? O Express, né? Na verdade, né? Que roda aí na cidade aí, né? A gente vai fazer troca de vacina de freio. Tamo com muito trabalho, galera. Tamo aí a todo vapor. Muito trabalho mesmo. Graças a Deus. Diversos desafios, né? E a gente partilha aí bastante coisa aí com a galera aí no canal, no YouTube aí. É isso aí, galera. Um pouco do nosso trabalho, mais dicas, né? Minha aí, Rondinelli, né? Da mecânica de livre diesel. É isso aí, galera. Valeu! Pode chamar, cara.